Você tem a faca, o queijo e meu coração nas mãos Não me retalhe escândalos, nem tão pouco o próprio perdão Deixe que eu cure a ferida dessa louca paixão Que acabou feito um sonho Foi o meu inferno, foi o meu descanso A mesma mão que acaricia, pereça e fugiva Faz do amor uma história triste O bem que você me fez nunca foi real Da semente mais rica, nasceram flores no mal